Voltando à nossa salinha. Quem já chegou? Eu já voltando. Quem já chegou na nossa salinha? Quem já chegou? Faz o sinalzinho para a tia. Ateu. Papelzinho. Papelzinho. Papelzinho não dá em mim? Meu chapéuzinho estourado. Não dá em mim mesmo. Vamos. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Voltei. Muito bem. Todo mundo voltando. Muito bem, gente. Boa tarde, sim. Boa tarde. O meu pai já... O meu pai já chegou com as suas coisas. E chegou com as suas coisas? Que legal. Os seus materiais. Agora vamos fazer trabalhos lindos. Hoje a galera aí toda cortou o cabelo, hein, Matheus? Está todo mundo aí de cabelo encortado, hein? Estou vendo. Eu não sei mesmo. Os meninos, não é? Os meninos de sábio. Todos cortaram o cabelo? Então, vamos lá. É, Miguel? Olha que cabelo bonito. Está lá pronto, ó. Olha isso. Que bonito. Está preparado lá. Vamos lá. Pegando a folhinha. Vamos para a nossa folhinha. Mais uma de folclore para a aula. Para a aula. Vamos, Breno. Vamos sentar. Almocei em dez minutos. Rapidinho. Vamos trabalhar. Vamos ver quem sabe. Aitadezinhas. Isso tudo é folclore. Ah, galera. Vocês também podem fazer um cartaz com adivinhas. Olha aqui outra dica. Vocês podem fazer adivinhas. Faz lendas. Podem pensar. Usar a criatividade no cartaz de vocês. Está bom? Os cartazes aí que vocês vão confeccionar. Não precisa ser só as lendas. Vocês podem fazer também adivinhas. Olha como essas estão legais. Olha como estão legais aqui. Então, vamos lá. Para a aula. Para a aula. Temos também brinquedos folclóricos, que são as petecas. Tem a brincadeira, que é a amarelinha. Então, vocês podem usar o que vocês quiserem. Tem uma música. Vocês podem pegar um trechinho de uma música e desenhar. Escrever a música e desenhar. Uma cantiga de roda. Quem é que sabe uma cantiga de roda? Quem sabe cantar uma cantiga de roda? Tem alguém que sabe cantar? Ou falar um versinho folclórico também? Cadê as minhas cantoras? Que gostam de cantar músicas? Vocês podem também representar uma música. Tem ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. Vocês podem também escrever um trechinho e fazer uma ciranda. Tá bom? Sejam criativos. Não precisa fazer cartaz. Grande, comprar folha, nada disso. Usar o material que vocês têm. Vamos lá. Respondas adivinhas pintando a fruta. A primeira. O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem espinhos, mas não é roseira. É o abacaxi. Quem sabe? Abacaxi. 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 Muito bem. Então, vocês vão pintar o abacaxi. Depois, eu quero ver quem sabe fazer o que é o que é. Para ver se eu adivinho também, para ver se algum amigo adivinha. Vão pensando aí. O que é o que é. Vamos ver quem quer fazer essa pergunta para os amigos. A segunda. O que é o que é? Pitangueira. Da pitanga. Mangueira da manga. Bananeira da banana. E laranjeira. Dá o que é. Dá laranja. Dá laranja. Dá de novo? Não. Pitangueira da pitanga. Dá laranja. Mangueira da manga. Bananeira da banana. E laranjeira dá o que? Laranja. Dá laranja. Então, vocês vão pintar quem? Laranja, morango ou maçã? Laranja. 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 Muito bem. Quem for acabando, vai mostrando a tia Rita. Tia, acabei. Quem acabou, pode mostrar a tia. Muito bem. Laranja. Parabéns. Vou mostrar para a tia. Vocês já acabaram? Tem alguém que queira fazer uma pergunta de o que é, o que é, para a nossa turma? Olha, vamos ouvir a Valentina. A Valentina quer fazer uma pergunta. Olha, eu já sei que me levantou o dedo. Foi Vitória, Miguel e Valentina. Então, vamos esperar primeiro a vez para perguntar, tá bom? Breno também quer perguntar? Sim. Então, vamos esperar a vez. Como Valentina levantou o dedo primeiro, Valentina vai fazer a pergunta. Vamos ver quem vai adivinhar. Pode fazer, Valentina. O que é o que é? Corre deitado. Corre em pé e corre deitado. Repete, Valentina. O que é o que é? Cai em pé e corre deitado. Cai em pé e corre deitado. Alguém sabe? A chuva. Vamos ver quem vai vencer, menino ou menina? A chuva. A chuva, Valentina. A chuva. Tá certo, Valentina? A Rafaela falou a chuva. Sim. Então, palma. Agora é a vez de fazer Vitória. Depois é Miguel. Vai, Vitória. O que é o que é? Que não tem no saci. Que não tem no saci? Ah, para você que inventou? Duas pernas. Então, vamos tentar. Duas pernas. Quem respondeu? Eu tenho a minha tia. Olha só. A tia ainda não conseguiu ouvir a resposta de Vitória. O dedinho não fala. O dedinho só faz assim. Tá bom? Qual é a pergunta? Vitória? Fala a resposta, que eu ainda não entendi. Fala a resposta. Fala a pergunta e fala a resposta. O que é? O que é? Que tem no saci, mas não tem. Então, qual é a resposta? A perna. É verdade, Vitória. Agora é ver do Miguel. O que é o que é? Que corre, mas nunca fica cansado. Que boia. Que corre e nunca fica cansado. Mas não senta? Alguém sabe a resposta? Que corre e não fica cansado. Que corre e não fica sentado. Quem sabe a resposta? De Miguel? De Opa. Quem? De Opa. De Opa. Quem é? Eu tenho. Miguel? Qual é a resposta? Ô, tia, eu falei o que corre, só que nunca fica cansado. Ah, que corre e nunca fica cansado. Ah, eu acho que minha amiga acertou ali. É o quê? Ô, tempo. Miguel? Miguel? Miguel, a Maria Luíza tá perguntando se é o tempo. Tá certo. Palma pra Maria Luíza. Agora é ver de Matheus. É o tempo. Vai, Matheus. O que é o que é? Todos têm dois e você só tem um. Todos. O que é o que é? Todos têm dois. E você só tem um. Eu vou ficar quieta. Mas eu acho que eu vou acertar. Sassi Pereira. Eu vou. Não. Preste atenção. Preste atenção. Matheus falou. Que é o que é? Todos. Tem dois. Você só tem um. Sassi Pereira. Todos. Tem dois. Você. Só tem um. Quem quer falar? É a letra O. É a letra O. A letra O. É, Matheus? As amigas estão falando. É? É isso? É a letra O. É o Matheus? Sim. Muito bem. Então tá bom. Até o final da aula, se der tempo, a gente brinca. Tô pegando a bolinha do soldado. Ontem foi o dia do soldado. Não é mesmo? Eu estava toda preparada ontem. Não foi? Coloquei meu chapéu de soldado. Ah, o meu era uma boina de soldado. Eu também tenho um chapéu aqui na cama, olha. Tem outro chapéu de soldado. Sabia que meu primo é soldado da marinha? Muito bem. Olha, outro chapéu de soldado. É como é que é o nome? Fala o nome. É que é um chapéu. Um boné. É um boné do soldado? Ah, tem um nome. Quando meu filho chegar, eu vou perguntar. Que nome? Que nome? Tem um boina. Não, a boina? Eu estava ontem com a boina. Que nome? Que nome? Esse aqui eu não sei. O nome? Que nome? Também esqueci. Qual é o nome desse chapéuzinho aqui? Que nome? Que nome? Que nome? É, depois eu vou saber. Ontem ele chegou todo arrumado. Mas a nossa aulinha já tinha acabado. Senão eu ia mostrar para vocês. Um soldado. Vamos lá. Vamos cantar? Vocês fizeram a leitura silenciosa? Do número um? O que está escrito aí? Vamos tentar ler essa música? Deixa eu ver quem já conseguiu ler essa música. Já sabe o que é. Deixa eu ver. E a Rafaela já está feliz. Ela já conseguiu. Vamos começar? Quem quer ler? Vamos cantar. Quem quer? Cantar. Cadê? Pode ler. Pode cantar, Maria Luísa. Rafaela também. Está bem? Márcia soldado, cabeça de papel. Quem não vai cair direito, vai ver tudo. Quem faz pedro de papel. O papel. A polícia deu sinal. Acorde, acorde, acorde. A bandeira nacional. Está lá no nosso quadro. A bandeira. A bandeira brasileira. Mas aqui está assim, olha. Marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito, vai preso para o quartel. Beijinho número dois. Circule na música a palavra soldado. Estou nessa atividade aqui. A Rafaela está lendo esse trechinho da música. E aqui está escrito assim. Dois. Circule na música a palavra soldado. Vocês têm que achar aqui a palavra soldado. E circular. Acharam? Acharam a palavrinha soldado? Acharam e podem circular. Sim. Tia, já acabei. Tia, já acabei. Circulei. Depois. Tia, já acabei. Ok. Márcia comeu corretamente. Acabei, sim. Vamos ouvir, por favor. Prestar atenção na correção. Três. Marque corretamente. Comemoramos o dia do soldado em... 20 de agosto? Não. 26 de abril? 25 de abril? 25 de abril. Não. Não. 25 de agosto. 25 de agosto. 25 de agosto. 25 de agosto. Então, faz um X no 25 de agosto. 25 de agosto. Agora, número 4. Decifre o código e escreva a frase. Aqui embaixo. O que é isso aqui? Sou ou da... De novo. Sou ou da... É muito o quê? Especial. Especial. Eu vou ter que copiar. Exclamação, pontinho. Vocês vão escrever aqui embaixo. Vamos? Aqui, eu já acabei. Tá bom. Fez a escrita de baixo, Miguel? O que? Você fez essa escrita aqui embaixo? Sim. Muito bem. Muito bem. Tem alguém ainda copiando? Eu tô copiando. Copiando. O... Todo dado é muito especial. Vamos, porque já temos artes. Tudo bem? É só vocês copiarem aqui em cima. É muito especial. É o que tá escrito aqui. Vocês vão passar pra baixo. É só juntar a figura. Tá bom? Então, a última folhinha... Não esqueça de escrever para a aula e a data de hoje. Para a aula e a data de hoje. Vou ler. 25 de agosto. Deixa eu colocar a data aqui. Para a aula. 25 de agosto. Dia do soldado. Ele é nosso amigo. Com amor, guarda nação. Defende com coragem a vida da população. Isabel Cristina Soares. Vamos descobrir? Vai ser fácil. O que vocês acabaram de fazer, não é mesmo? Primeiro, tá escrito o quê? Vamos descobrir isso, Enique? Sol. Tem que fazer aqui? Sol. Sol. E aqui? Dado. Então, vocês vão passar pra letrinha de mão. Sol. Dado. Dado. Depois. Agora, junte as palavras. Vocês vão juntar e escrever uma palavra só. Sol. Dado. Aqui do lado, pode escrever quantas letras tem. A palavra soldado. Depois, quantos soldadinhos tem aqui? Não conta com esse aqui, não. Conta só com os soldadinhos. Quantos soldadinhos tem aqui? Sol. 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 Vocês podem cobrir. Agora, escreve soldado. Vamos ver quem está fazendo bem bonito. E quantas letrinhas tem a palavra soldado? Descobriram? Podemos? Para a gente começar a trabalhar. Ah, deixa eu tampar aqui. Espera aí. Fala pra tia primeiro. Junte as palavras. E vocês separaram sol e dado. Qual a palavra que ficou? Soldado. Vocês escreveram sol e dado. Qual a palavra que vocês descobriram que é? Soldado. 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 Quantas letrinhas tem a palavra soldado? Sete. Sete. Quantos soldadinhos tem aqui? Dez. Dez. Tudo bem? Vamos para a nossa aula de arte. Vamos? Tia, eu não acabei ainda não. Ah, eu aguardo. Tia, eu não acabei ainda. 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 Tia, eu 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 acabei ainda. Então Como nós estamos Falando Sobre o soldado Como nossa aula de artes era hoje A Rita guardou Para hoje fazer Um chapeuzinho de soldado Cabelo O folho ofício É só para vocês aprenderem Porque ele não fica no tamanho Que dá para colocar Na cabecinha Depois O que vocês podem fazer Pegar uma folha maior de revista De jornal Fica bacana também E vamos fazer um chapéu Tá bom? Mas peguem a folha ofício Deixa eu ver quem já pegou Pode ser amarela, verde Azul A cor que vocês tiverem Deixa eu ver quem está com a folhinha Quem já pegou Sabendo que Esse tamanho de folha Não vai dar na nossa cabeça Então eu vou ensinar a dobradura E depois vocês podem usar A folhinha maior Uma folha de jornal Uma folha de revista Vocês vão fazer O chapéu do soldado Na cor que vocês quiserem Tá? Pode enfeitar Eu preparei aqui vários Fiz até um verde Mas primeiro nós vamos fazer Junto Vamos dobrar a folha Tem gente ainda fazendo dever? Tem alguém ainda fazendo tarefa? Quem está com folhinha? Me mostra Estou fazendo dever É que senão não vai dar tempo Vamos pegar a folha Matheus, você já tem folha? Isso Vamos pegar a folha Então nós sabemos que Esse tamanho aqui de folha Não vai dar um chapéu na nossa cabeça Mas é só para vocês fazerem uma dobradura Treinar Depois façam numa folha maior Pode ser folha de jornal Então vamos dobrar essa folha Vamos dobrar Dobrar Vamos ver o que está fazendo junto comigo Dobrar a folha Miguel, você está sem folha? Dobrar Vocês estão me ouvindo? Sim Agora dobra novamente A senhorita dobra assim Para fazer a marcação Dobre a primeira assim Depois assim Nas pontinhas com pontinhas Agora abre a folha Foi só para marcar O que vocês vão fazer? Vão juntar Sabendo o que O que a tia Rita falou O que a tia Rita falou Esse tamanho É um tamanho pequeno Tem como você botar um pouquinho mais para cima É só para a gente fazer o molde Oi, Rafaela O que é que eu faço novamente? É, bota o papelzinho um pouquinho mais para cima Que da sua câmera não dá para ver o que você está fazendo Papel inteiro Dobrou Agora a gente faz Agora a gente faz A tia Rita dobrou para marcar Porque marcando A gente pode Ir direto na dobrinha Faz de um lado Faz do outro Tem que ficar a pontinha Igualzinho Juntinho Bem juntinho O chapéuzinho Olha Papel aberto Juntinho Sabe que é difícil dar na cabeça Fechou? Fechou Agora pega essa dobrinha Tem duas dobrinhas Pegue Uma para frente Uma para frente Olha aqui Uma para frente E uma para trás Bem direitinho Uma para frente E uma para trás Sabemos que esse tamanho Não está na nossa cabeça Mas é para vocês fazerem o modelo Para depois Aí põe para dentro Um para dentro Um para fora Para fechar E passa a colinha Passou a colinha Eu acho Eu acho que papai A mamãe Vem fazer um chapéu Estou vendo aí Muito legal Essa parceria Eu posso colorir o meu chapéu Quem não tem papel colorido Vai colorir Então o que o Chacrita falou Que não dá na nossa cabecinha Pelo tamanho do chapéu Vocês podem depois Fazer de jornal Fica bacana Fazer de... É assim Para frente Fazer de jornal Fazer de revista Eu tenho um aqui Verdinho Que eu posso também Colocar uma faixa amarela E vira o chapéu Do nosso soldadinho Tá bom? Então esse foi o modelo Eu quero ver quem vai fazer um chapéu grande E vai lhe mostrar Tudo bem? É o nosso chapéuzinho Eu vou tirar foto depois Exato Tudo bem? Vocês podem colorir Colocar papelzinho de bala na ponta Muito bem Fizemos o chapéuzinho Do soldado Em homenagem Amigo de Caxias Pacou no Exército Brasileiro Se virar ao contrário Vira um barquinho É Um dia Nós vamos fazer um barquinho Mas se é outra dobra Não O barquinho É uma outra dobradura Vamos agora Pegar uma folhinha Da cor que vocês quiserem Eu Peguei verde Sabe por quê? Porque nós vamos construir Uma tartaruga Olha a minha tartaruga Nós vamos construir uma tartaruga Vocês vão colar a tartaruga Sim Tá linda Vocês vão colar tartaruga Na folha E fazer um cenário bem lindo Tá bom? Vamos começar Peguem uma folha E façam um círculo grande Lembra que já ensinou a vocês Que vocês pegam E façam um círculo Faz a marcação Do círculo Vocês lembram disso? Faz um grande E faz um pequeno Do jeitinho que vocês quiserem Eu tenho dois E cortem Vocês vão tirar Vou fazer uma folhinha branca Para vocês perceberem Estou fazendo um aqui Vou passar aqui dentro Vou apoiar na minha mesa Fiz um grande E vou pegar aqui Meu potinho De álcool De Alconcel Que está sempre perto de mim Nós sabemos que estamos no momento Que estamos sempre Que está com as mãos limpas Olha aqui Eu fiz Dois círculos E vou recortar Até na nossa casa A gente tem que passar Porque às vezes A gente recebe as pessoas Nem pode estar recebendo ninguém Mas às vezes É um entregador Vamos recortar O círculo Tá bom? Quem já conseguiu recortar? Faz a cor que quiser Tá bom? A faela já conseguiu Aí vocês vão recortar O círculo Do jeitinho Que vocês conseguirem Olha aqui Minha voltinha Conseguindo recortar O círculo Cada um Do seu jeitinho Sempre Lembrando disso Que cada um Tem o seu jeito Mas lembrando Que todos Somos capazes Fiz um círculo Tá bom? Só que eu já tenho O meu pronto Quando estiverem prontos Faz assim Pra tia Rita Saber quem já está Com o círculo Eu já tenho o meu Eu já tenho o meu Muito bem Todos Já conseguiram? Lembrando Que lá no Aragão Tem folhas Separadas Pra vocês Olha Deixa eu dizer uma coisa Quem usou a folha verde Guarda os retalhos Porque às vezes A gente precisa dos retalhos Não joga fora não Guarda retalhinho de tudo Semana que vem Semana que vem não Daqui umas duas Três semanas Caso a gente não retorne Eu vou lá Separar a folhinha Pra vocês Todo mundo ganhou aí Folhinha verde Claro De ofício Ganharam Ganharam Vamos lá Vamos dobrar A nossa O nosso círculo Vamos dobrar O nosso círculo Lembrando que Não jogue fora Os retalhos Claro Só se for um retalho Pequeno Fizeram? Tia, dobra o grande Ou o pequeno? Vai dobrar os dois A pontinha certinha Tipo uma meia lua Vai dobrar os dois Vai dobrar os dois Lembrando Que vocês vão usar Uma folha por baixo Uma folha branca Pra colar Branca A cor que vocês quiserem Só dou uma ideia De ser branca Pra poder aproveitar E fazer o colorido Fizeram? Conseguiram? Todo mundo? Então Olha bem A tia que já está colada Veja só Como eu vou colar Eu vou virar assim Vou colar no papel Olha aqui Vou pegar o meu Vou pegar outra folha Porque Eu posso antes De fazer o matinho Fazer os pés Vou colar assim Aí como ele é aberto aqui Eu vou colar por dentro A cabecinha Olha Eu ainda não colei Eu só estou arrumando Cada um cola o seu Estão vendo? Como que ficou Essa partezinha Pra cima E essa parte aqui Inclinadinha Sobra um dedinho Pode colocar por dentro Tá solto Vou novamente Não é aberto? Não tá aberto? Portanto vocês podem fazer No final aqui Coladinho Mas pode dar espaço Pra fazer a patinha As quatro Ou Também fazer o matinho No caso desse meu aqui Ficou escondido os pezinhos Mas olha o corpinho Como eu fiz Vocês podem fazer bolas Coloridas Olha Olha bem aqui Então eu vou colar o meu Tá bom? Vou colar aqui Vou colar Passar colinha Estou passando colinha Colar as partes Minha cola Vocês podem fazer Ela indo pra um lado Ou pro outro Depende de onde vocês vão colar Agora aqui A parte fica aberta Vou aproveitar Colar aqui dentro Olha aqui Cabecinha Biscocinho A secolinha Vou colar aqui Tem esse Tem esse Vocês vão fazer o olhinho A boquinha Podem fazer As patinhas Eu dei pouco espaço Mas eu vou tentar fazer a patinha Tem um rabinho Pequeno Esse aqui Eu já escondi os patinhas Coloquei o matinho Por cima Esse aqui Mas aqui vocês podem fazer Olhinho Boquinha Cada um tem o seu jeito Já vou fazer Diferente Aqui também O casco Na nossa tartaruga Cada um Com o seu jeito Vou fazer De um jeito Aqui Diferente Ficou bacana Esse que eu estou fazendo Também Olha Estou fazendo De um jeitinho Diferente Esse aqui E esse aqui E vocês vão enfeitar Fazer um sol Essas florzinhas A chorrita já tem Cortadinha Mas vocês podem desenhar Lembrar De pintar o rabinho O meu Que eu estou construindo Então o que vocês podem fazer? Escrever o nome Tar Tar Luga Começa por que letra? Tar 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 Luga Começa Inicia por que letra? T A T T Tar Quero bem Com o Tar 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 Luga Bem lindo Cada um O seu jeitinho Cada um Eu fiz O sol Boletinhas Mas vocês podem Colocar a tartaruga de vocês onde vocês fizerem, no desenho. Vocês, de repente, não querem a tartaruga aqui nesse jardim? Vocês querem fazer diferente? Não tem problema. Então, essa é a ideia que a gente pode aproveitar para fazer o nosso trabalho de folclore. Pode ser uma cantiga de rosa, uma brincadeira, um brinquedo folclórico, uma peteca. Aí tem que escrever sobre ela. Eu quero ver os trabalhos de vocês bem lindos. Aproveitem esses recortes aí e guardem as sobras. Tá bom? Não esqueçam de guardar as sobras. Claro, aquelas sobras, aquelas pontinhas finas que não dá. Tudo bem. Vou ensinar vocês a fazer um matinho. Pode aproveitar a sobra. o que você já fizer. Aqui tem uma sobra minha. Eu vou dobrar. Vou dobrar. E posso fazer assim. pra cá. Pra lá. Pra cá. Pra lá. Cada um do seu jeito. Cada um faz o matinho que quiser. Se quiser fazer matinho, de repente, pode colocar a tartaruga onde? Quem vai inventar outro lugar? Hein? Quem vai colocar a tartaruga em outro lugar? Que não seja na... Deu a tarta dois. O que eu vou fazer? Vou cortar o meio. pra inventar o meu matinho. Olha o matinho pronto. O matinho. Quem não tem o verde, pinta. Ô, tia. Ô, tia. Eu posso dar uma ideia pra os amiguinhos pra onde que pode fazer o cenário? Pode, Rafa. Pode dar ideia. Pode fazer uma tartaruga marinha. Isso. Então você vai colocar onde? Fala pra mim, Ana. A sua tartaruga vai ficar onde? Fala pros amigos. Se ela é marinha, ela fica onde? O mar. Isso. Então você vai fazer o mar. Muito bem. Cês tão vendo, gente? Mais uma ideia. Aqui foi a que fiz agora com vocês. aí vocês podem arrumar do jeitinho. O casco. Esse é o outro casco que eu fiz. depois eu vou te mandar a foto, ela prontinha e bonitinha. Não, eu quero ver. Ô, tia. Eu ainda não terminei. Quando você terminar, vai depois tirar foto. Mandar pra mim. Até que construiu o chapéu de jornal, mostra pra mim também. olha, pode até fazer o seguinte, tirar uma foto de chapéu e mostrar a tartaruga. muito interessante. Nicole está ali desenhando. Fazendo o matinho dela, eu acho. hidrocoverde. Hidrocoverde. Matheus recortando. Vai recortar pra mim hidrocoverde. Muito legal. Maria Luísa também. Miguel. Todos trabalhando. Dino. Eu também. Muito lindo. Quem tem que fazer aulinha comigo hoje, me chama, tá? Vou aguardar. Às vezes, vocês ligam pra tia e a tia não atende porque está no final de uma lição. Quando a tia não atender, é porque eu estou no final da lição. Aí depois eu chamo novamente. Tá bom? Parabéns. Olha, já saiu a de Miguel. Nossa, maravilhosa. Das duas. Tanto de Miguel quanto de Matheus. Muito legal. Eu já vi um trabalhinho colado numa folha preta. Nossa, fica um visual bacana também. Mas aí não dá pra desenhar, né? Fazer sol, céu. Éric, deixa eu ver o seu. Olha o de Valentina. Que legal, Valentina. Você, Eric, vocês vão escrever depois o nome, cartaruga. Faz céu, sol. Tem florzinha. Tem sol. Tem solzinho. Tem flores. O que eu vou fazer pra mim, pra mim, é, tiba? Eu quero foto, hein? A tia Rita quer fotos. Tá bom? Nesse trabalhinho. Na tartaruga. Na tartaruga. Na nossa tartaruga. Então, meus amores. Espanha terminando. Tá bom? Ficam com Deus. Gostaram de fazer a tartaruga? Tchau, tia. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Para a nossa lição. Tchau, tia. A tia Rita vai sair para poder se preparar para a lição. Tá bom? Beijo, Valentina. Até amanhã, Valentina. Tchau, tia. Isabela. Até amanhã. Gabriel, dá um toque na sua tela. E fecha o telefone de vermelho. Olha, olha a minha tartaruga. Deixa eu ver, deixa eu ver, Gabriel. Deixa a Rita ver. Que legal, nuvem. Eu também tô vendo a... É impossível, deixa eu ver alguma coisa. Faz uma coisa. Tia! Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia.